Fala pessoal, eu sou o jogador não casoso de todos, bem-vindos a mais um vídeo galera seguinte Dessa vez estamos aqui com Dicey Dungeons, que é um jogo aí de dados com dungeons, obviamente E ele tá no Game Pass, disponível no Game Pass para assinantes Então quem assina Game Pass vai lá testar o game depois de ver o vídeo, mano E pedi pra vocês poderem deixar aquele like Vamos aqui começar o jogo, cara, pra ver o que isso aqui se trata A musiquinha tá bem legal e vamos lá Sejam bem-vindos ao Dicey Dungeons O único programa de auditório onde você pode receber o maior desejo do seu coração Mas será que você realizará os seus sonhos ou seus pesadelos? Vamos descobrir quem é nossa apresentadora de hoje E da eternidade É a Senhora Sorte Obrigado a todos, meus queridos e minhas queridas E sejam bem-vindos ao meu labirinto de terror sem fim Será que nossos competidores vão ganhar ou perder tudo? Vamos descobrir conforme conhecemos O guerreiro Nossa Sou um dado Sim, meu bem É assim que funciona Não me diga uma coisa, guerreiro Que o vazio secreto impeliu a arriscar o aprisionamento eterno nas mãos do destino Como é? Meu bem O que você está planejando pra hoje? Ah, eu vou jogar pra ganhar um Monster Truck E me tornar o homem mais forte do mundo Que inspirador Bem, você sabe o que dizemos aqui no Dicey Dungeons A sorte pode estar contra você Mas é tarde demais pra mudar de ideia agora Clique no baú Para caminhar até ele É diferentinho o jogo, cara Parece ser legal Causa Receba É um inimigo Atacar Ok Lutei Ó, outra batalha Hora de preparar minha pistola de plasma novo Arrasta o seu dado Até a espada para usá-la Muito bem Como você usou um Como você usou um 5 Causou 5 de dano Agora é a vez dele Clique no botão para terminar Então parece que é meio que um RPGzinho por turnos Com dados Nossa Ah, quando essa coisa chegar a 0 vai doer Ah não, você tirou 1 Caramba Tudo bem, acontece às vezes O guerreiro tem habilidade especial Você pode jogar até 3 vezes por rodada 4 Um 6 Perfeito É certo Vamos usar essa sua espada Hum 6 de dano Parece ser legal, cara Clique no botão para terminar É, clique no botão terminar Quando estiver pronto Hum Ok A habilidade dele quando chegava a 0 Me dava o dano Quando você sofre dano Ele carrega a sua Quebra de limite Clique em fúria para usá-la Estamos prontos Vitória Ganhei XP ouro Tô gostando, cara Coma maçãs para restaurar vida Causa 2 2 vezes o dano Pô Legal, cara É outro inimigo Ok Esse machado de batalha é o mais poderoso Que sua espada Mas precisa de 4 ou menos Como assim 4 ou menos? Ah 4 ou menos dados Então eu posso causar 6 de dano aqui Jogar aqui Jogar aqui Perfeito Ok Terminar Tinha esquecido A animação tá bem bonitinha A trilha sonora bem legal E eu tô curtindo o estilo do jogo, mano De verdade Alguns equipamentos causarão efeitos de status Quando usados Vocês gostaram, mano? Eu gostei Eu gostei de verdade Essa bola de fogo, por exemplo Vai queimar Ah Os debuffzinhas Ok Ah Queima meu dado Não eu Ok Ok Fúria Beleza Vencemos Um de ouro XP Subimos de nível A vida fomentada em 4 E um dado extra Caramba Legal, mano Eu posso pegar os dois? Não É um só Queima Recebo Ah não Dá pra pegar os dois Um no valor dos dados Olha a saída Ok Mas eu quero Ah Tem que enfrentar ele, né Lutem Bobo da corte muda o equipamento Alô, você? Você tem um entusiasmo e adorável Mas vou te contar um segredinho Chegou a hora de morrer É Ok Bem Vamos meter um aqui, né Vamos Colocar esse aqui Esse aqui Esse aqui roda mais 3 Ok Acho que é isso que eu queria fazer Floco de neve Congela Caramba Tá Dá pra rolar mais vezes Vou rolar um aqui Vou rolar de novo Máximo 4 Bem Eu vou colocar aqui, né Pra dar Um de dano Esse aqui Ah, esse aqui dá pra colocar só Só pares Ah, tá ali, né Par Ok Vamos terminar a rodada E agora ele vai me dar choque Causando um de dano Duplicar a aproximação Em 8 PV, né Entendi Coloca um dado Para realizar o choque Ah Eu perco os meus espaços Caramba Tá Vou terminar a rodada Bem legal, velho Nossa Eu adoro joguinho assim, cara Estrategia e tal Pô Da hora Tá Ah E minhas paradas estão Ah, custa vida Se bem que não é ruim Custa vida não é ruim Mas eu quero Colar de novo aqui Olha O problema é que eu não posso usar, né Cara Pô Ah Ah É parda Dá pra usar sim Tava quase Bobeando Por que que eu não dei o dano final aqui Não entendi direito Tá Ah A gente pode rolar de novo aqui Eu já vou colocar um aqui, mano Que ele só usa Ele não dá o dano Ele só queima, então Tá Eu vou colocar um aqui Deu o dano que eu precisava Eu jurava que era a hora de você morrer Meu relógio está errado Que horas você se acha que são Vitória Mais um pouquinho A gente está no próximo nível Vamos continuar aqui, mano Gostei bastante Hum Olha lá Bem, a gente tem tipo Uma loja aqui Dois inimigos, né Uma dríade e um mago Tem a saída e o baú Tá Vamos enfrentar a dríade, né Será que ele é roguelike? Provavelmente, né, cara Hum Tá Vamos colocar um aqui Colocamos de volta Tá Aqui o máximo três Aqui eu aumento o valor E eu posso colocar Pô, ali só vai Vamos ver Ok Aqui não dá, né Hum Tá, mas aqui Vai ser difícil ela ganhar Eu vou meter furo E vou colocar esse aqui Que vai dar doze, mano Olha lá Que delícia Vou colocar esse aqui Que dá mais oito E vencemos, mano Maravilha Dinheirinho Subimos de vidro Que dá quatro de Agora eu escolho, né Par de dano Máximo cinco E um par de escudo Hum Esse aqui dá efeitos O par dá mais dano E esse aqui causa dois de dano Mais dano em si Acho que dá o dano Do ataque em mim Só que dois inimigos Cara, eu vou pegar esse de escudo Vamos lá pegar o Mais um no valor dos seus dados Muito bom Vamos enfrentar um maguinho Porque eu quero Ver como é que funciona aqui Legal, mano Legal Bem, aqui eu já vou dar oito de dano Vou jogar aqui Vou jogar de volta Tá Conseguimos ainda dar um foguinho Terminamos Nossa O bicho é brabo, mano Ele vai esquivar Eu acho que é isso Tá, vamos colocar um aqui Pra dar o fogo Que ele esquivou, né Vamos rolar de volta Aqui deu oito E aqui deu três Pô, por um, mano Por um, mano Mas não tem problema Tá Bem, aqui Ganhamos, né Quero terminar com o estilo Quero terminar da horinha E vencemos mais uma, velho Boa Vamos para o próximo nível Ah, tem uma frutinha lá O que é aqui? É uma lojinha, provavelmente, né Sim Ah, um novo aventureiro Parece uma senhora É Yolanda Ah, um novo aventureiro Entre, boas-vindas Os suprimentos das asmorras Para você Tenho coisas ótimas no estoque Precisa de meias Armas Uma plantinha Bem, essa aqui Recupera a vida Pô, essa aqui Recupera a vida pra caramba Mas custa Dezesseis, né Tipo A gente vai colocando os dados lá Esse aqui congela Isso aqui parece ser muito meme, cara Essa aqui parece ser legal Só deu pra comprar um? Ah, não Dá pra comprar vários Mas eu não vou comprar Vou comprar só esse E vamos pra Pra próxima fase, mano Olha Tem uma bigorna aqui Tem um baú aqui Vamos enfrentar esse cara aqui Que parece ser forte, mano Valentão de nível 3 Tá, vamos lá Vamos rolar aqui de volta Vou ter que rolar de volta Vou aumentar os dados aqui Vou colocar um aqui Outro lá E outro aqui Pra dar o dano Pra ele já ir queimandinho E ele vai dar 6 por vez Tá Quebra de limite Ok Se eu achar um 6 aqui Seria bom, hein Opa, ótimo Vou dar fúria Aí Dá 12 de dano, mano E aqui dá mais 6 Fácil, cara Easy, easy Que delícia desse jogo, cara Pelo amor de Deus, hein Tá Vamos pegar o baúzinho Causa 3 vezes Pode usar 1 vez por batalha Hum Só que é forte, hein, cara Só que é forte Vamos pegar o Espirros aqui Que é o nível 2 Ah, que legal A animaçãozinha Ok Vamos colocar esse aqui já Eu consigo ganhar mais valor? Hum Ele dá 2 dados Muito bom Pô, vacilei Bem Ok 2 de queimadura Isso aqui é mó bom, velho Essa queimadura Ok Bem, aqui já ganhamos, né Fechou Cara, gostei bastante do jogo, mano Eu sei Já falei umas mil vezes isso, né Perdoai Mas é que tá muito bom, realmente Cara, quem tem Ó, recebi um dado extra Quem tem Game Pass aí Vai testar o game, cara Opa Nid Ei Entre, entre Acho que nós não conhecemos Sou Nid Estou no comando dos equipamentos por aqui Tá Dá pra melhorar as paradas, mano Machado de guerra Causa duas vezes O que que melhora Não entendi Eu não entendi a melhora Tá, melhorei, mas Ele sumiu ali Tudo bem Vamos comer Eu posso comprar mais alguma coisa Vamos ver se alguma coisa Vale a pena Cara, eu não vou comprar nada agora Sinceramente Só pra guardar dinheirinho Até porque tá fácil por enquanto, né Tá, eu quero saber o que que melhorou aqui, velho Não entendi Pra mim não melhorou nada Pra falar a verdade Tudo bem Ok Vou jogar um aqui Pra dar dois Eu dou um lá Eu dou um aqui E um ali E beleza Ok Ai Out Quebra de limite Bem, eu posso Quase matar ela já Ok Colocamos aqui E Fechou, mano Mais moedinha Mais níveis Mais upzinho Bem Vou pegar as maçãs aqui Aqui eu não quero ir, né Não, não, não E vamos para o próximo andar Inclusive tem aqui as caveirinhas Que Identificam os próximos andares Bem, temos cristalina aqui Eu quero pegar aquele baú com certeza Cristalina nível 4 Polar aqui de volta Polar de volta Polar de volta Polar de volta Cria uma arma de cristal aleatória Causa Dois de dano Tá tranquilo Não parece ser tão forte assim Vou pegar aqui Que eu já consigo dar o dano aqui E dar o dano ali Pegamos aqui Conseguimos um par Aqui Conseguimos outro par Beleza Vamos ver se não tem Umas armas Tipo, muito Forte, né Cara Que daí ia ser um problema Hum Essa causa Dano de fogo também Ok Quebra de limite Colocamos aqui Ali Fechou, mano Ganhamos mais uma Pô, mó da hora, velho Tá, vamos ver o que tem no baú Seis de dano E adiciona dois de envenenamento Esse é legal, hein Tá, vou pegar essa vidinha Vou enfrentar O faz tudo Nível 3 Ok Eu quero ganhar mais valor Nesse dado aqui Pra ele colocar aqui Eu jogo ali E dou dano lá Dou dois de dano Vamos ver se eu consigo Queimar um pouquinho mais Beleza Consegui Eu não gostei muito Desse queimar Pra falar a verdade Não começava gostando Mas ele meio que Dá dois de dano Extra ali O gasto é meio Meio alto Pra isso, cara Eu acho, né Ok Coloca um dado Pra realizar um choque Ai, que burro Eu, ele Putz, cara Perdi o dado Ai, eu sou uma anta Por que eu fiz isso Eu sou uma anta Eu podia ter quase matado ele já Acho que eu matava Se ele pegasse a queimadura Matava mesmo Ok Tem problema Nossa Tomei um daninho legal Bem Eu nem vou usar a fura agora Eu não sei se acumula Se acumular é bom, né Homem de vime Vamos enfrentar, mano Vamos enfrentar Acumulou a fuma Homem de vime é fraco Contra fogo Humm Agora então Parece ser interessante, ó Já coloco um fogo aqui Vamos, mais um Dos valores dos dados Nem era esse Que eu queria fazer, né Tá, coloco um aqui Tá, eu vou Tá, vou colocar aqui Beleza Fui ganancioso Mas deu boa Ah, ele toma dois de queimadura Cada vez Bem bom Nossa, mas é bem forte O dano dele, cara Por que que eu não usei A fura já, né Eu sou muito burro, velho Tá, vamos usar então Agora Humm O que que é aqui, mano Ah, é os poderes dele É que não Pareceu aquele Tinha um que Dava um dano bem alto, né Que a gente pegou Ok Humm Vamos dar quatro aqui Vamos rolar de volta Dá mais um Bem Se ele pegar qualquer coisa Agora a gente ganha Qualquer coisa não Se ele pegar os dois, né A gente ganha Ou ele escolhe um só Ou ele não escolhe Ele não quis escolher Meio que tanto faz, né Dá muda não E boa Ah, não se sinta mal Camarada Eu vou me Costurar de novo E estamos Em mais um nível Tá, escolheu uma recompensa Golpe com escudo Causa dano E Bigorna Que melhora equipamento Bem Machado de guerra Cara, eu não entendi Ah, esse aqui dá mais um de dano A espada Esse aqui não melhora nada Ah, ele melhora não sendo par Pode ser interessante E esse aqui dá pra usar duas vezes na rodada Eu vou pegar A espadona, mano E Deixa eu ver se compensa Comprar alguma coisa, né Tá, ei Esse é o entreposto Você pode trocar itens aqui Ah, é pra trocar Dá pra ir trocar Uma charge de guerra Por uma garra Mais Que causa dano E adiciona envenenamento Tá, vamos trocar pra ver Até porque esse aqui não é É bom, mas eu acho que o outro Tá um pouquinho melhor, né Bem, aqui a gente pode Caramba, aqui tem uma galera, hein, mano Vamos enfrentar o Kraken aqui já Mano Olha que da hora Deixa eu pensar Vamos colocar esse aqui Que dá envenenamento Vamos colocar esse aqui, ó Dá o dano Puxar aqui, ó E dá mais o daninho Agora ele tem envenenamento Dois queimar, ok Amor de fato Todos os equipamentos Tem 50% de chance de Não pode ver o valor dos dados Puxa vida Ahn Tá Pô Não adianta nada Eu pensei que, tipo, era de boa Isso aqui É, não dá pra ver mesmo Então vou colocar um dano aqui Vou queimar Ué Acho que tinha algum debuff aqui Que eu acabei não lendo Bem, aqui tudo faz, né Não faz diferença nenhuma Ok O Kraken é forte Ó, tá aparecendo um dos inimigos Mais fortes agora, mano Cegueira de volta Hum Tá Eu vou dar mais um dano de envenenamento Vou aumentar o valor Dar o dano aqui Vou tentar dar o par pra ver Beleza Dois queimar E o envenenamento Ele não vai pegar, né Mas já inibe duas cartas Ah, pegou, cara Doidão Ok Vamos Dar um danão na cara dele Boa, mano Ok Cara Tem bastante inimigo aqui agora, hein A gente tá quase chegando no próximo andar Deixa eu comer Vamos enfrentar o Gárgula Hum Cola de volta Beleza Esse aqui é bem forte Damos aqui Colamos de volta Colamos de volta Droga Damos aqui em Madura E damos o dano Ele vai ter que tomar, né Só tem dois dados Animaçãozinha bem legal também, né Tá O próximo jogo Eu vou poder usar Fúria Dependendo Se pegar um seis aqui Agora ele causa sete Pera com quatorze Pô, deu um dano bem alto Tá Vamos usar Fúria Colocar aqui, ó Deu um daninho legal E aqui dá o envenenamento Tá Bem aceitável Bem aceitável Bem A gente pode dar o cinco aqui E o dano ali E vamos Queimar duas vezes Não sei se ele Vai ser suficiente Ele não tem o que fazer Ele passou só o turno, né Mas não vai adiantar nada Agora eu vou dar Sete de dano No Gárgula, mano Mais uma vitória Galera, e eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Já tá ficando bem Longo aí Com E... Mas se quiserem ver mais Desse joguinho aqui, mano Muito legal Eu gostei bastante Eu trago de novo aqui Com vocês Com certeza eu vou jogar mais, mano Porque eu tô viciado Mas enfim Pessoal, muito obrigado Por quem me acompanhou até aqui E... Até breve E... Vamos lá.